Mariana trabalha na área de saúde e é mãe de dois filhos. Ela mantém a caderneta de vacinação das crianças sempre em dia, porque sabe que para eliminar doenças como o sarampo, é preciso a atenção dos pais. A carteira dos meus filhos é exemplar. Vamos dizer que eles têm todas as vacinas do SUS e algumas a mais que são oferecidas pelos laboratórios particulares. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por vírus que pode levar à morte. E por um longo tempo, não houve registro da doença no país. Mas em 2018, por causa do intenso fluxo migratório associado às baixas coberturas vacinais, o vírus voltou a circular no país. O governo federal vem tomando medidas urgentes. A principal delas tem sido o incentivo à vacinação contra a doença, que vem trazendo bons resultados. Há dois anos, o Brasil não registra nenhum caso de sarampo em todo o território nacional. O último caso foi confirmado em junho de 2022. Dessa forma, o Brasil pode retomar a certificação de país livre do sarampo. Mas para que isso aconteça e as crianças estejam protegidas, é fundamental alcançar coberturas vacinais de, no mínimo, 95%. E as vacinas estão disponíveis de graça em qualquer unidade de saúde como esta, espalhadas pelo país. Em 2022, a cobertura da dose do imunizante contra o sarampo foi de 80%. E em 2023, subiu para 87%. De acordo com o Ministério da Saúde, os dados do ano passado ainda são preliminares e podem subir. O que poderá garantir que o Brasil retome a certificação de país livre do sarampo. Para a recertificação da eliminação do sarampo no Brasil, diversos critérios devem ser atendidos, envolvendo ações de vigilância epidemiológica, laboratorial e imunizações. O Brasil vem desenvolvendo várias atividades nesses eixos temáticos para cumprir os critérios e obter a recertificação. A tríplice viral é ofertada no calendário nacional de vacinação. E o esquema vacinal corresponde a duas doses para pessoas de 12 meses até 29 anos de idade. É uma vacina muito segura e altamente eficaz. E a gente está falando especificamente do sarampo, mas essa vacina é a tríplice viral. Então, ela previne também cachumba e rubeula, que eram problemas importantes de saúde pública. Então, você está ganhando proteção para três patologias relevantes com uma dose só de vacina. Mães, vacinem seus filhos. As crianças são o nosso bem mais precioso, além de ser o futuro que nós estamos deixando aqui nesse mundo.